Fala galerinha ligada aqui no blog do Footwalk, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera vamos aí fazer então um pack opening aí de 200 mil GP galera Vamos lá pra tentar tirar aí algum jogador lendário desse empresário da semana Pessoal que tava acompanhando a live aqui ontem Viu que na hora que eu fui fazer aí o pack opening caiu o servidor da Konami, acabamos aí que não conseguimos fazer nada E além de tudo né galera, a live caiu ontem e eu fui obrigado até a deletar a live porque ela bugou e ficou online hoje o dia inteiro aí Então não teve jeito pessoal, acabei até perdendo a live que eu fiz ontem, infelizmente Mas vamos lá né galera, vamos tentar girar aí então uns empresários E eu além de tudo já tenho mais dois empresários aqui pra abrir Porque ganhei aí o bônus da edição lendária que eu comprei E também vamos abrir aí o empresário da copinha offline aqui do MyClub galera Vamos começar então por esse agente premium aqui Jogadores que você vai contratar com esse empresário estarão no nível 30 Bom, vamos lá galera, vamos começar por aqui então É... estamos na luta aí por reforçar o nosso time né galera E olha só, já comecei maravilhosamente bem tirando um jogador do Brasileirão velho Meu Deus do céu hein Ai ai, tirei o Edilson ali jogador do Cruzeiro lateral direito Bola prata ali, o Edilson junto com ele, vamos ver Veio também o Mercier e o Burke Jogadores totalmente inúteis que não vão servir pra absolutamente nada Ai meu Deus, ganha um bônus de iniciamento ali galera Bom, vamos lá então né, vamos abrir aqui É... até 277... nós vamos parar ali no 177 GP ali Bom, vamos lá né galera, vamos que vamos É... vamos lá velho, eu espero que dê tudo certo né cara Vamos que... eu acho que juntar GP tá... é tanto sacrifício né, pra juntar um GP aí Que é duro ficar perdendo com jogador merda né, vamos lá Na França galera, vamos ver quem é que vem... opa, bola ouro aí do futebol francês É o Diego Carlos aí, zagueirão brasileiro hein Não serviu pra nada, já perdi 25 mil GP galera Já comecei de maneira incrível aqui Veio junto o Puceto e o Lucas Lima, olha lá Pelo amor de Deus, já começamos com o pé mais esquerdo meu amigo, vamos que vamos Ai minha nossa galera Vamos lá, segunda tentativa hein Meu Deus, olha, eu tô começando a crer que o único jeito de montar um timaço é gastando realmente o cartão de crédito hein Vamos lá galera, de novo hein, futebol inglês agora costuma ter cara bom hein Opa, bola preta do Liverpool Quem que é a bola preta do Liverpool? É o Van Dijk mano Poxa vida hein Que jogador hein galera, olha aí, deu tudo certo Já tá ótimo Eu tava até falando na live antes que eu queria muito ter ele Que jogador sensacional aí Zagueirão top aí O Van Dijk Seja bem-vindo meu filho, seja bem-vindo Você já vai até pro time titular porque a zaga tá uma bosta nesse time aqui Venho junto o Zeca e o Franco galera Jogadores ali também Que não vão servir pra muita coisa né Vamos lá Ah já me bateu uma felicidade né cara Eu acho que agora daqui pra frente vai ser só alegria Vamos lá Vamos abrir outra aqui Opa, não acredito Obrigado Konami Olha lá Depois de uma live frustrante ontem Um jogador lendário quem que vai ser hein Olha aí ó Um lendário aqui Parece que é o Denilson esse cara hein Ponta é ele mesmo Denilson pro nosso time hein pessoal Olha aí ó Que beleza mano Denilson entra pro time hein Olha já tá ótimo Eu queria muito ter tirado mesmo o Denilson Eu tô usando uma tática com ponta né O Denilson vai chegar Chegando no time também Chegou ali o Rulli E o Matei também Jogadores Que não serve pra nada É sempre aquele negócio né galera Vem 3 jogador Mas só um presta Bom vamos lá Já giramos aqui 100 mil GP quase hein Vamos outra aqui Até agora tá dando tudo certo Eu tô até estranhando hein Vamos lá de novo velho Vai Konami Eu acredito em você Konami Apesar de tudo Eu ainda creio que Filha de uma ego de uma Konami É desgraça velho Vem bola prata pra mim de novo É o Kerer Jogador do Paris Saint Germain Zagueirão ali Não vai servir pra muita coisa também Bola prata né galera Esses jogadores na minha opinião São muito bons né O problema é que Ninguém usa time bola prata Você vai jogar Maia Clube com bola prata Só vem bombado Pra te enfrentar Então Acaba que se torna né Uma coisa meio inútil né Esses jogadores Bola prata Bola bronze Porque nem bola ouro Mais ou menos dá pra usar né Vamos lá Mais uma galera Vai Konami Vai Jogador da Inglaterra Vamos lá É da Inglaterra Tá que pariu Bola prata de novo Cara Veio o Ian Mati Jogador holandês aí Do Watford Junto com ele Vamos ver os inúteis que vieram junto com ele Olha lá Dauber e Alan Patrick Muito bom Konami Obrigado Muito obrigado Senecom agradeço Já estamos aqui com 252 mil GP Vamos lá hein Mais uma Vai Tem que vir um lendário pra mim Vai Konami Pelo amor de Deus Mano Ah meu Deus Jogador sem clube Não O cara é tão tosco Que nem clube ele tem Bola preta Me enganei Bola preta sem clube Eu não acredito Mano Não Não velho Não é possível Tirei o Noia Velho Não Cara Agora eu não errei de vez Mano Noiado pro time Cara Até que enfim Um goleiro Galera Olha aí ó Meu Deus do céu Já estamos quase no pé 2020 Mas veio um goleiro Cara E veio um goleiro Bom hein Noiado Entra para o time Eu não acredito Nisso Cara Agora sim Agora que eu perco Vamos lá Veio junto o Perotti E o Lertora Galera Olha que beleza De vez hein mano Nossa Agora bombou mesmo O nosso time hein galera Bombou de vez agora Vamos lá Para mais uma Girada por aqui Um ball opening Mito até agora hein Acho que o melhor Ball opening Que não é mais ball opening Galera É pack opening Agora Nunca fizemos um pack opening Tão bom aqui no canal Olha aí Bola ouro agora É o Tyson O Tyson Jogador aí também Mal menos né galera Aqui para o MyClub O Tyson Jogador brasileiro Veio junto com ele Vamos ver Veio junto O Lenz e o Sid Clay Cara Tá bom Bom vamos lá né galera Acho que agora é a última Então a última Girada por aqui Vamos que vamos Vamos ver o que é que vem Nesse negócio 25 mil GP Vamos lá velho Vai Konami Eu acredito Konami Vamos lá Opa Jogador do futebol espanhol Futebol Bola prata Bosta Viu mano Bola prata Aqui é o Piatti Jogador aí do espanhol Ponta esquerda Gosto muito desse jogador Mas para MyClub né Coitado Não vai dar para fazer muita coisa com ele Veio ali o Driussi E o Matheus Sávio Vamos só mais uma Vai galera Vamos tentar mais uma aqui Para Para ver se a gente Não tira a mão Um cara bom É a última É a saideira Vamos lá 25 mil GP Foi para o saco Mais um Vamos ver o que a Konami Nos traz Opa Futebol holandês Bola ouro Do Ajax Quem que é David Neres Galera Olha aí Jogador Do Ajax Bom jogador brasileiro Aí ponta direita Veio junto também O De Jong E o Van der Heiden Três jogadores da Holanda Olha só É Bom pessoal Então reforçamos bem aí O nosso time né Trouxemos aí Denilson Ah vou de novo velho Que se dane Vamos lá velho Agora o anime Eu quero que se lasque Vou gastar tudo agora Tô brincando galera Só vou mais essa aqui Nossa Eu devia ter parado Mano não Cara Devia ter parado Já comecei a gastar Mais do que eu devia Jogador do Flamengo É igual o Vitinho Cara Vitinho Aí Segundo atacante Mais um jogador Meio pingola Aqui pro MyClub Veio junto ali O Bustos E o Everson Vamos lá de novo Vamos só mais uma então Agora eu prometo Que é a última 127 mil GP Torrei tudo velho Meu Deus do céu né Gastei todo O meu dinheiro Economia de uma vida Aqui no MyClub Inglaterra Vai Konami Manda um Salah Pra mim Konami Vamos lá Não é Salah não Bola ouro velho Bola ouro Davi Luiz Deus me livre né Deus me livre O Samambaia Tudo que ele menos faz É ficar no Milo de Zaga Ele adora ir passear Lá na frente Esse aqui Misericórdia Davi Luiz Aí chegou pro time Veio junto O Boteguim E também O Benítez Goleirão ali Argentino Vamos mais uma Vai galera Vamos mais uma Vamos lá Vamos lá Vocês estão vendo Porque não me sobra Dinheiro no fim do mês 25 mil GP Vamos lá de novo Vai Konami Ajuda nós aí Konami Vai Manda um jogadorzinho Bão aí Konami Futebol holandês De novo Konami invocou Com a Holanda Hoje velho Bola ouro Talhafico Lateral Argentina Lateral esquerdo Ali o Talhafico Da Argentina Jogador meio pingola E veio também O Narsing E o Bergwin Três jogadores aí Holandeses Vamos mais uma Vai Vamos mais uma Nossa senhora Meu GP vai acabar tudo Puta Como é difícil Tirar jogador lendário Nessa merda Cacetada Vamos lá Konami Eu acredito Konami É Cacete Outra vez Da Holanda Misericórdia Agora vem bola Prata Agora é Parrear o saco Vamos lá Não é possível Mano Veio o tio Olha eu já tenho Eu já até tenho esse cara Jogador aí do Azel Que maior O tio Meia atacante Veio junto com ele O Zampedri E o Cardona Ali Outro zagueiro Treino Tati Ah vai puta que pariu Vou de novo Vamos lá Minha nossa Será que não vai vir mais Nenhum jogador lendário Pra mim Criar tanto um Cruyff Um sei lá Um Opa Aê Konami Obrigado velho Vamos ver o que que vem Vamos ver quem é o maldito Que chegou pro time Ai não Será que é o Maldini Ah é o Zico Velho Aí sim mano Tirei o Zico Ali Meia atacando Agora esses malditos Vão me segurar agora Aê mano Grande Zico Que imitado Hein galera Que jogador Aí o grande Zico Pro nosso time Veio também O Roncalha E o Eduardo Sacha Tá bom por hoje Né galera Eu vou fechar Com o Zico Então Sobrou 27 mil GP Ali Miseráveis 27 mil GP Mas tá ótimo Mitamos bem aqui E hoje a noite Tem live aqui no canal Hoje é dia de live No nível lenda Beleza galera Nosso time agora Reforçou muito bem Com essas contratações Só nos resta rezar Pra que a DLC 4.0 Melhore bem o jogo Né galera Tamo junto então Valeu E vida longa Fute rock Valeu pessoal Fui Tchau 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 Tchau